A denúncia é de uma acompanhante que está com um parente internado na Santa Casa há 17 dias. Segundo ela, todo dia falta água. Você vai lavar a mão? Cadê a água? Ela não quer se identificar. É muito difícil encontrar água. É caça ou tesoura a água lá na Santa Casa. Tem que sair procurando mesmo. Dar banho no avô também não tem sido fácil. Banho-maria, né? Molho o paninho e vai passar no corpo dele. Por conta da falta d'água, ela diz que as roupas de cama demoram a ser trocadas. Essas fotos mostram formigas no lençol, próximo à sonda por onde passa medicamento. Por falar em medicamentos, isso também está em falta. As famílias dos pacientes é que tem que comprar. De três em três dias a gente tem que comprar medicamento. Pode girassol, gases, faixa, porque falta no hospital, né? E está difícil, não está fácil não. A Santa Casa de Misericórdia ocupa um quarteirão inteiro. São três andares. É um dos maiores hospitais de Goiás que atendem o SUS. Aqui dentro tem quatro elevadores, mas só um estaria funcionando. Por ele circulam os profissionais, os doentes e todo o lixo que é produzido na unidade. Essas fotos comprovam. Mostram as funcionárias da limpeza descendo o lixo. Essa senhora que faz hemodiálise diz que muitas vezes usa a escada. Nós estamos indo de escada devido aos elevadores estarem estragados. E depois para descer, depois da hemodiálise? Também mais difícil. Os pacientes que dependem de cadeira, essas coisas, ainda é mais difícil ainda. Na sala de hemodiálise tem um outro problema sério. Os aparelhos de ar-condicionado estão quebrados. Toda vez que faz a sessão aí, eu saio com dor de cabeça e tonta, de tanto calor. A crise na Santa Casa começou há um ano com um pedido de interdição do cremego por conta de deficiências que geravam riscos aos pacientes. A maior fonte de renda da unidade é o repasse que vem do Ministério da Saúde. Enquanto a nossa equipe saía da frente do hospital a pedido da assessoria, o Nilson chegava para trazer água para a irmã, que faz companhia para a mãe internada. Está caminhando para fechar, para fechar isso aqui.